Estamos de volta nesse quadro, lendo os comentários estranhos. E vamo lá, galera! Primeiro comentário é do... Irineu, nem eu. Caramba, é do KKK. Essa sua blusa parece a do pai do Cris. Eu sei que blusa aqui é. É aquela blusa que eu tô com uma gola, não é? Uma... Uma... Vermelha, uma vinho. Oh, cara, que tava frio no dia lá. É a blusinha minha de frio. Oh, parece a do Jules, mano. Pera aí, deixa eu ver aqui. Google Imagens, deixa eu ver aqui. Oh, o Jules é um mito. O Homem Pão Duro. Olha aqui, ó. Mano, adoro esse cara. É o Terry Crews, adoro ele. Se eu foder. Porra, mano, a camisa parece um pouquinho só, né? Oh, olha aí, galera. Os caras ficam zoando em minhas camisas. Oh, camisa de bola. Edu, me dou seu mamilo. Preciso de um transplant urgente. Pode pegar aí. Tá vendo? Isso que eu faço pelos meus fãs, quando eu vejo inscritos. Tem que doar o mamilo. Então você pega aqui, cara. Agora um pessoal que meia grandão rosa. Então, não sei se... Eu pago na internet pra ler isso aqui. Eu quero ler isso aqui, ó. Obrigado a você também que comenta, falando que gostou do vídeo. Obrigado aí. É nóis, mano. A galera é fera demais. Vamos seguir aqui, ó. Finalmente o Edu trocou a cadeira. Ah, troquei. Aqui, galera. Aqui, galera. Aqui, ó. É uma Husky Technologies. Olha lá, fazendo um jabá de gra... Aqui é o seguinte, mano. Minha cadeira quebrou. Cadeira quebrou. Ela tava já mole. Tava toda errada lá. Tava ruim de sentar, sabe? Eu troquei. Comprei essa aqui. Uma cadeira gamer bonitinha. Mas é bem barata, viu? Porque a que eu vi ali, mano. Tinha de dois mil, três mil reais uma cadeira game. Ela inclina, você até deita. Mano, quem paga três mil numa cadeira? Essa aqui foi baratinha. E tá boa. E valeu aí, mano. Troquei a cadeira assim. Calma lá, já tava, né? Coitada. Aí, galera. Vamos seguindo aqui. Lendo os comentários da galera. Comentário do Alinho Games. Ah, e o Alan aqui, ó. Não é, ó. Olha lá o Alan aqui, ó. Por que você não faz live na Twitch? Mega Zord. Pronto. Acabou. Não, cara. Que live eu não, né? Eu gosto de fazer vídeo. Eu gosto de fazer vídeo. Montar um vídeo. Editar. Fazer um vídeo bem trabalhado, entendeu? Agora live. Live eu deixo pra quem faz. Eu não gosto. Eu não tenho vontade. Porra. Eu vou logo matar aquele copinho de bar. Vou matar. Beleza. Mateu da Nônia, mano. Delícia. Geladão. Então, Alinho aí. Eu não gosto de fazer live. Eu não gosto, não. Prefiro focar em vídeo. E também, né, cara. Eu sou obrigado a falar. Vou ter que falar. A Twitch é uma dentadura. É uma dentadura. Você acha que eu não sei, não? Você fala malolói e você é capotado ali, filho. Imagina eu jogando um jogo violento. Tipo uma ré de ideia. Dando tiro na cabeça. Falando lá. A cabeça voou. Eu vou ser banido. Pedro Henrique. Edu. Já peidou. Lá vem, ó. Lá vem cagado. Edu, já peidou o querosina atrás do arco-íris. Mano. É isso que eu sou obrigado a ler. É isso que eu tenho que ler. É só no meu canal que você vê o comentário assim. Entendeu? Olha aí. Opa, Pedro Henrique. Tá louco aí, mano. Fumou candida aí. Tá louco. É, mini gamer. Joga Free Fire, por favor. Me adiciona. Meu nome é Petrobras2q5. Porra, cara. Free Fire. Ah, mano. Não pode aí, não. Porra, parceiro Free Fire. Mano, não. Não faz isso, não. Ô, jogo ruim, hein? Ô, jogo de merda. Calma. Minha opinião. Meu gosto. Você joga. Jogue muito. Se divirta. Inclusive, adiciona carinha aí pra jogar, ó. É o Petrobras2q5. Adiciona aí pra jogar aí. Eu não gosto de jogo. Eu acho... Meu Deus, é lamentável esse jogo. É... Mas aí, ô, minigame. Eu não gosto de fogo livre, não. Agora Crispim, faz o react ouvindo BTS. Google, vem cá, Google. Bota aqui. É, só um japinha magro. Um cara de menina. Eu não gosto, galera. Tá vendo, ó. Os caras estranhos, finos. Não come. Eu tô ligado que a molecada gosta. Menininha gosta. Menininha não gosta aqui, não. Vai, galera, ó. Opa, se liga. Olha quem que é. Vai, cara. Vai. Vai. É o nosso urso eterno. Nosso eterno já, já. Nosso urso, ó. Olha lá. Ele tá aqui. Sempre presente aqui no canal. Tamo junto. Vamos seguindo aqui, galera. Pera aí. Tem muito comentário aqui. Obrigado por isso. Obrigado por comentar aí. Até o gameplay. Edu, parece aquele cara do filme Ritmo e Fuga. Ah, mano. Oi. Parece um pouquinho, hein. Eu sei quem quer. Inclusive, é um filmaço, mano. Mano, o filme é louco, na moral. O negócio é louco. É o moleque que ele pilota ouvindo música. Ele tá lá com o fone dele lá e pilota muito, moleque. É ultra rage. Ai, você quer namorar comigo? Quero me beijar, te beijo. Que isso, porra? Quero me beijar, te beijo. Que, 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 que. Ixi, cara, que soltando tudo aqui, ó. Tu é, né? Tu é, né? Tu é, né? Jonathan Barbosa Nunes. Edu, você tem canal no Xvideos? Xvideos, que que é isso? Pera aí, tudo bem. Google, vem cá de novo. É, apareceu uns bundão aqui. Então, cara, eu não tenho não, viu? Não tenho não, mas eu vou conhecer depois aí. Hudson PM. E aí, Edu? Tudo pão com trigo? É, cara? Tudo pão? Tudo tá no não? Aqui, acabou, ok? Tamo junto aí. Valeu aí. Ó, cara, tudo pão com trigo. Que isso, mano? Ah, galera, os comentários, ó. Esse é o nome do quadro. Comentário doido. Comentário que a galera... Eu, Killer Dragons. Edu, qual o gosto do seu travesseiro? Ah, não, pera aí. Pera um pouquinho. Gosto do travesseiro. Mano. Bernardo Scorses. Eu não sei se tá certo aí. Ele perguntou. Edu, você tem uma conta no TikTok? TikTok, mano? É sério isso? É uma merda isso aí, velho? Ó, galera, eu descobri esse negócio nesse tempo atrás aí. Faz o quê? Uns... Sei lá, uns meses atrás aí. Mano, que merda. E como que eu descobri? Porque fizeram um canal meu no TikTok. Fizeram a conta minha lá. Ele pegava post na minha página e colocava lá no TikTok lá. O cara criou um fake meu no TikTok, mano. Crie de licença, crie de licença aí. E foi assim que eu descobri o TikTok. E que merda que é esse negócio, hein? Nossa senhora. Ó, já não gostei, já achei uma merda. Que TikTok, TikTok novo? Felton Silva. Edu, você ainda tá vivo? Ó, cara, que isso? Eu tô vivo, ó. Claro que eu tô vivo. Ainda bem, né? Ou não, pra alguns. Vai saber. E acho que é isso aí, cara. Eu tô vivão, fi. Vivão, bem. Graças a Deus. Bem de saúde. Ele falou, Edu, você ganhou um real com esse vídeo? Um real, mano? Difícil, hein? Difícil ganhar um real. Comentário do Grilo Star. Edu, mostra sua perna pra ver se é peludo mesmo. Que que? Mano. O cara pedindo pra mostrar a perna. Que que isso, galera? Não vou mostrar a perna, não. Aí o YouTube, ó. Ó, vai capotar de vez aqui. Então, galera. Eu vou nessa aí. Vou acabar aqui. Deem uns comentários aqui. Bastante comentário louco aqui. Obrigado pra você que comenta. Obrigado pra você que curte aí. Obrigado pra você que assiste aí. Eu vou nessa aí, beleza? Acabou o bicho aqui. E eu vou nessa, falou. Até outro dia. Valeu, mano.